Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro. Chegou a altura de fazer um balanço do mandato e nós fomos fazê-lo olhando para os dados desde o final de 2011 até o final de 2014. E o que encontramos, já foi aliás muito repetido neste debate, foi isto. Esta figura podemos chamar o Paradigma Mota Soares. Qual é o Paradigma Mota Soares? É o paradigma de um Governo que se congratula por ter reduzido o número de desempregados em 73 mil nestes últimos trimestres, desde o último trimestre de 2011 até o último trimestre de 2014, mas ao mesmo tempo reduz 244 mil empregos. Como é que isto é possível? Como é que se reduz os desempregados em 74 mil, destruindo ao mesmo tempo, entre aquele trimestre e o trimestre homólogo de 2014, 244 mil empregos? É o Paradigma Mota Soares. Nós fomos olhar para a taxa de desemprego e fomos tentar compreender este paradigma. E o que encontramos, Sr. Ministro, foi isto. Foi, se nós pegarmos no desemprego e ao desemprego adicionarmos todos aqueles que desistiram de procurar emprego desde o último trimestre de 2011, afinal o Governo não reduziu 104 mil desempregados, só reduziu 18 mil desempregados. Se nós pegarmos nesses 18 mil e acrescentámos os estágios que o Governo criou nesse período, afinal não reduziu 18 mil desempregados, afinal criou 24 mil desempregados. Se nós pegarmos nesses 24 mil desempregados e adicionarmos a eles o trabalho socialmente necessário, ou seja, pessoas desempregadas ou a receber RSI que têm que trabalhar à borla para o Estado, afinal o Governo não reduziu para 24 mil desempregados, já aumentou para 41 mil desempregados. E se juntarmos a esses, aqueles que o Governo tirou para o subemprego neste período, afinal não temos 41 mil desempregados, temos 55 mil desempregados a mais desde o último trimestre de 2011. Sr. Ministro, o seu Governo não destruiu o desemprego, criou mais desemprego, criou mais precariedade, criou mais estágios. Há em 2015, e eu não contei o desemprego de 2015 que subiu, há em 2015 1 milhão 245 mil pessoas nesta situação, 25% da população ativa portuguesa está nesta situação. Reformas estruturais, Sr. Ministro, frutos das reformas do Estado, é esta a estratégia que o seu Governo tem para combater o desemprego, é esperar que as pessoas desistam de procurar e saiam, sejam varridas das estatísticas, é esperar que as pessoas desistam e procurem um part-time por 300 euros, mesmo declarando que isso não é suficiente para sobreviver e por isso são considerados subempregados, mas estão fora das estatísticas do desemprego. São os estágios, é que Sr. Ministro, no princípio havia a história, os estágios são para integrar jovens no mercado de trabalho, é verdade, havia essa história no princípio e em muitos casos foi verdade, mas hoje os estágios são só uma forma de trabalho precário subsidiado pelo Estado, são trabalho precário subsidiado pelo Estado. Metade dos estagiários já teve um emprego antes, onde é que está a narrativa da inserção do mercado de trabalho. Metade dos estagiários já esteve um emprego e está desempregado e tem como estágio a única forma de sobreviver. Há hoje desempregados de longo prazo que acedem a estágios, então afinal o problema não era a inserção, o primeiro emprego, como é que estamos a dar estágios a pessoas que já trabalharam antes ou que já estiveram desempregadas um longo período antes? Sr. Ministro, nós queremos saber quanto é que o Governo gasta a pagar estágios a SONAI, a EDP, a APT, ao BCP, quanto é que o Governo gasta a pagar estágios a milhares de pessoas que trabalham e desempenham funções permanentes e necessárias na função pública ao mesmo tempo que despede ou não renova contratos de milhares de trabalhadores que fazem falta à administração pública, Sr. Ministro. Responda, por favor, quanto nos custa esta política de manipulação de sondagens, para pagar desempregados nas sondagens, criando precários e hoje já nem precários, estagiários que nunca verão um trabalho com direitos, um trabalho com contratos. Sr. Ministro, finalmente há um site na internet muito curioso e muito interessante de denúncia de estágios e postos de trabalho precário. O site chama-se Ganhem Vergonha e no fundo, Sr. Ministro, essa era a mensagem que queríamos deixar ao Governo. Obrigado.